Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno falando e estamos aqui para mais um encontro relacionado às nossas aulas de literatura. Antes de mais nada, desejando que você esteja bem e que esteja conseguindo acompanhar o ritmo das nossas aulas de literatura. Veja que nós estamos mesclando entre vários conteúdos diferentes e nós agora temos esse segundo encontro relacionado à literatura infantil juvenil. Eu já passei um texto para vocês e uma atividade relacionada a quatro escritores, que é o tema desse vídeo de hoje, certo? A gente vai dar uns detalhes e já vai servir inclusive como correção para vocês. A atividade que está no plural, ela também será corrigida e enviada para cada um de vocês. A partir da semana que vem a gente retoma as aulas relacionadas ao pequeno príncipe. Portanto, vamos se preparando aí já para a gente caminhando para o finalzinho do livro. Com certeza vocês vão achar bem bacana. Acho que a gente vai ter só mais dois encontros a respeito do pequeno príncipe. O que eu senti nessas últimas duas semanas relacionadas a essas atividades é que novamente houve uma pequena, uma leve queda de pessoas acompanhando a atividade. E a gente quer que vocês voltem a fazer esse acompanhamento porque é extremamente importante, tá bom? Vamos começar, vocês lembram quais são os quatro escritores que a gente tratou? Monteiro Lobato, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes e Ziraldo. Ok? Esses quatro autores, o último aí, a atividade foi um pouquinho diferente e a gente vai tratar sobre cada um deles agora. José Bento Renato Monteiro Lobato, esse é o nome completo dele, é o primeiro dos escritores. Ele é ali do finalzinho do século XIX, início do século XX e ganhou muita notoriedade, principalmente na literatura infantil juvenil, que é quando inicia-se ali no movimento modernista os primeiros escritores a se preocupar com as crianças. Isso inclusive estava naquele texto anterior, até então não tinha uma preocupação com as crianças, com a escrita para elas e agora começou a ter. Ele escreveu apenas um romance chamado O Presidente Negro e depois não teve muito sucesso nesse romance, ele logrou mais êxito escrevendo a respeito para o público infantil. Seus principais obras foram As Reinações de Narizinho, que é de 1931, As Caçadas de Pedrinho, de 1933 e O Pica-Pau Amarelo, que é de 1939. Essas três histórias, junto com outros personagens como Emília, Visconde e Sabo Goza, geraram o que a gente conhece como o Universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E que foi, inclusive, durante muito tempo, abordado também na teledramaturgia. Ok? É isso aí. A gente teve, na década de 70, se eu não me engano, primeiras gravações do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E já nos anos 2000, nós tivemos um remake, uma regravação, fez muito sucesso nas manhãs da TV brasileira. E que se alongaram aí durante anos com os personagens. É um estilo live action, que é uma linguagem mais moderna, vocês conhecem bem, né? O último live action mais conhecido do Rei Leão, né? Teve o desenho, o filme em forma de desenho, e teve o live action, que são imagens mais reais. Na realidade, o Pica-Pau Amarelo era real mesmo, assim, porque eram pessoas mesmo se vestindo até dos personagens e fazendo aquelas participações. No exercício que eu passei para vocês, eu pedi para que vocês pesquisassem qual era a maior crítica recebida por Monteiro Lobato. E essa crítica, ela se atém muito à questão do racismo, né? Monteiro Lobato, ele fazia parte de grupos supremacistas brancos do início do século XX no Brasil. E a maior crítica que ele recebe é justamente por tentar passar a imagem dos personagens negros como mais marginalizados. Como a dona Anastácia, a tia Anastácia, na realidade, que era ali uma conserva da dona Benta. O próprio elemento que eu falo de personagem do Saci, né? Negro, Peralta, Travesso. E aí ele foi bastante criticado, refutado quanto a isso, né? Mas a obra dele, de fato, é muito grande, muito vasta, muito influente e é tido como um dos patronos aí da literatura infantil juvenil brasileira. Cecília Meireles é a segunda escritora que a gente vai tratar hoje. Ela era uma grande escritora do início ali do século XX também. Ela faz parte também desse grupo de modernistas que veio surgir na Semana de Arte Moderna de 1922. E talvez, no âmbito do gênero feminino, é a maior expoente das escritoras brasileiras. Ela tinha uma forte ligação com o público infanto-juvenil, afinal de contas, ela também era professora. Então, isso fez ela despertar para esse público específico. Eu pedi para vocês verem a respeito de algumas de suas obras de literatura infanto-juvenil. E a gente tem Criança, meu amor, que é uma das grandes referências dos escritos de Cecília Meireles. E o Poema dos Poemas, né? Ela trouxe mais uma perspectiva, assim, poética da literatura infantil juvenil. Não eram histórias como a de Monteiro Lobato, né? Que tinham uma iniciação, um processo, até desembocar no final da história, geralmente com uma lição de moral. Cecília, ela já tinha uma pegada mais poética de entrelaçamento das palavras, né? A questão da rima, da métrica, era muito mais presente na vida dela, tá bem? Chegamos ao terceiro expoente da literatura infanto-juvenil do Brasil, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, que é muito mais conhecido, inclusive, no âmbito da música. Inclusive, essa era a pergunta. Qual era a relação de Vinícius de Moraes com a música? E ele é um dos precursores de um movimento brasileiro chamado Bossa Nova. Ali na década de... final da década de 50, início de 60, e que perdurou durante anos no Brasil. Aí vem o Vinícius de Moraes, Miúcha, Chico Buarque de Holanda, bem jovem o Toquinho. Inclusive, é com o Toquinho que Vinícius faz as suas principais obras voltadas à literatura infanto-juvenil. Inclusive, muitas delas transcritas e musicadas, foram transcritas para a música, né? Se colocou uma melodia e se fez música. Rosa de Hiroshima, Pense nas Crianças, Mudas, Telepáticas. Inclusive, é uma literatura até mesmo política, né? De posicionamento político. Aquarela, tão cantada por Toquinho, né? Numa folha qualquer. Eu desenho um sol amarelo, vocês conhecem bem. O Papel, que é uma das grandes canções. Eu, pessoalmente, gosto muito. Eu ouvi muito essa música quando era criança. Acho muito bonito. Então, é um cara que conseguiu aliar a literatura com a música. Veja, até então a gente tinha muita gente alinhando a literatura com as artes plásticas, especialmente a pintura. E dessa vez vai surgir alguém que vai alinhar a pintura com a literatura, com a música. É algo novo na história do nosso país. E, por fim, a gente chega nele, Ziraldo. Ziraldo é o único de todos esses que nós falamos que ainda está vivo. Nasceu lá em 1932. Só que ele só começou a produzir, obviamente, anos depois, né? Depois da fase da sua infância. E ele é muito conhecido por ter as suas histórias voltadas totalmente para o público mais infantil mesmo. E é o pai do menino maluquinho. Inclusive, eu recebi muitos desenhos, desenhos muito bons do menino maluquinho. Alguns com a releitura própria, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês sequer tinham ouvido falar do menino maluquinho. Mas, Ziraldo, ele não fica apenas nisso. Ele é chargista, cartunista, desenhista, escritor. Ou, escreve o menino maluquinho. Mas, tem outros livros bastante conhecidos. A Turma do Pererê, que também é uma referência ao Saci Pererê. É algo bastante conhecido dele. Lili no Mundo da Lua. Os Dez Amigos. O Almanac Maluquinho. Ele tem muitas, muitas obras mesmo, né? Então, é alguém que está aí, que ainda é bastante requisitado. Está bastante na mídia ainda, né? Ele, junto com Maurício de Souza, que já é o escritor da Turma da Mônica, tem uma outra arte, que é a arte dos gibis, né? Dos desenhos em HQs. Que é muito relacionado à pintura, mas é algo muito próprio. Tá bem, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Como eu disse, ela vai servir também para que você possa fazer, quem fez no caderno, suas correções. Quem fez no plural, eu vou dar o visto lá, corrigir para vocês, tudo direitinho. E, com certeza, vocês continuarão acompanhando as nossas aulas. Que Deus abençoe vocês, certo? Busquem ler. Ler é importantíssimo para todos nós. Até mais, pessoal. Que Deus abençoe.